Estar a mãe do xixê 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 Está com Deus trabalha Está com Deus estar Está com Deus estar Foram a venda, o viva Não há viva liberdade Está com Deus estar Foi necessita Não é um prazer, um grande e grande Não é um prazer, um prazer, um prazer Skupi, gosti, fã-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe-lhe Prazer, um prazer, um prazer, um prazer Prazer, um prazer, um prazer, um prazer Prazer, um prazer Prazer, um prazer, um prazer 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 Galápia, sim, galápia, e cantar de trânsito Música 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 Prescura, prescrução Inamorata tu A cima e coro-lo, coro-se Coro-lo, coro-se Lina maritiva Dizes tu de nao Lina maritiva 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 Estar de mustar, puibotar Estar de município do seu desejo Lutera-n-ví-e-pí-se E-cum-cura-te-n-ví-e-gă-șe Música Lutarna te abençoe E dê-me curatã, te dê-ncê E dê-me curatã, te dê-ncê E dê-me curatã, te 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 dê-me curat E esteve, pôrviam-me, s-m-o-i-ti-virli-trucani.